O mês de setembro marca a maior campanha da ABP, o Setembro Amarelo, que conscientiza sobre a prevenção ao suicídio. Todos os programas ABP-TV serão especiais, voltados para esta temática. Nesta semana, o tema traz a discussão o suicídio e a dependência química. Os transtornos por uso de substâncias psicoativas são a segunda maior doença mental associada aos casos de morte por suicídio, correspondendo a 22,4% dos episódios, atrás apenas dos transtornos de humor. Em números, isso corresponde a aproximadamente 200 mil pessoas por ano que morrem por suicídio em decorrências.